A Secretaria de Estado da Saúde recebeu a primeira remessa de vacina para o início em abril da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. O lote, com 388 mil vacinas, ficará armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná e será distribuído às regionais de saúde na próxima semana. A vacinação contra a influenza é realizada anualmente seguindo os critérios do Programa Nacional de Imunizações. Os imunizantes são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde. A campanha deste ano será realizada em uma só etapa para todos os grupos prioritários anunciados pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e idosos com mais de 60 anos. Além destes, também serão vacinados os povos indígenas, professores, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo curso. Trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade.